E aí amigos do meu canal, tudo bom? Espero que sim! Hoje eu vou mostrar para vocês como é feita a troca de óleo do motor da Versys 1000. Primeiramente nós iremos iniciar a troca de óleo soltando com o parafuso Allen nº 4, esse parafuso aqui, parafuso de baixo torque. Posteriormente nós iremos soltar o parafuso Allen, mostra aqui a ponta da ferramenta para vocês, com o Allen nº 6, esses dois parafusos aqui em cima e um ali embaixo do spoiler lateral. Com o spoiler solto aqui na mão, teremos acesso ao bujão do dreno do óleo. Iremos soltar o parafuso aqui do dreno do óleo, que é este parafuso aqui, com uma chave nº 12. Eu estou utilizando uma chave em canhão aqui, porém você pode usar uma chave bela normal. E também prepare o reservatório coletor para receber o óleo que vai sair. Uma coisa que eu costumo fazer é ligar pouco o motor, só para esquentar um pouquinho, não para deixar ele muito quente, para facilitar a descida do óleo. Já soltei aqui o torque do parafuso, agora eu consigo drenar aqui ele. Sujei um pouco a mão, mas vou mostrar como está o bujão. Sempre recomendo utilizar o bujão com magnético, porque ele retém parte das limalhas. Vou dar uma limpada aqui na mão e mostro a sujeira aqui que vai sair. Enquanto isso a gente consegue já ver o óleo descendo ali no recipiente. Já pingou bastante óleo, ele ficou uma meia hora mais ou menos pingando. Não tenho intenção de fechar tão cedo, eu não estou com pressa, não vou usar a moto agora, então vou deixar escorrer o máximo possível. Mas enquanto isso eu vou mostrar aqui para vocês o estado aqui do bujão magnético, como fica. Vou dar uma olhada aqui. Isso aqui é sujeira. Vou passar aqui no papel higiênico, fica mais fácil a gente conseguir identificar a eficácia dele. Dá uma olhada. Ele meio que pinta. Esse daqui é tudo limalho, dá uma olhada aqui. E aqui são partículas. A parte marronzinha é o óleo, essa parte cinza, partículas de metal. Fica bem sujo. O bom mesmo é lavar. Estou limpando aqui, mostrando só para vocês, para que vocês vejam como que fica e a importância de utilizar. Muita coisa não fica no filtro de óleo e acaba passando pelo pescador e vai rodando no motor. Isso daqui já é uma proteção a mais para a durabilidade dele. Então a gente vai limpar. Uma coisa que eu já comprei também é essa arruelinha que fica de vedação lá. Quando for substituir, sempre que troque o óleo, troque essa pecinha aqui porque ela deforma quando a gente aperta. E aqui está o estado dele já totalmente limpo, já certinho, sem nenhuma sujeira. Pronto para ser recolocado. Agora eu irei tirar o filtro de óleo. Para retirar, a gente vai utilizar essa chave aqui que encaixa no óleo e a gente consegue retirar ele. Ele tem um soquete que é encaixado também com uma chave número 19. Facilita bastante a retirada. Em outra posição fica mais fácil ver o funcionamento dela. A gente encaixa aqui, não tem muito segredo. Encaixou. Eu costumo dar uma apertadinha de leve para ficar mais fácil na hora de soltar. Aperta um pouquinho e já muda a posição já da chave para poder soltar mais fácil. Já está girando. Aqui dá para girar já até com a mão já. Enquanto isso o óleo já está escorrendo por ali. Não sei se dá para ver. Enquanto isso o óleo já está escorrendo. Não soltei muito. A minha aqui é um pouco onde vai ficar meu reservatório. E eu termino de soltar. Ainda está pingando um pouco pelo treino. Deixar parar de pingar. Aqui onde fica o filtro de óleo que nós já removemos. Já aproveitei, já passei um paninho. Dei uma boa limpada. Sequei já. Está tudo certinho. Agora é só aguardar. Parar de pingar e colocar. Caso você não queira esperar. Eu gosto de treinar bem o óleo. Tirar o máximo possível do óleo antigo. Você já pode fechar e já começar a montar. Vou ali do outro lado. Já deixar aberto a entrada de óleo. Para facilitar escorrer esse restinho. Tem alguns amigos que preferem utilizar aquela. Que vai com uma chave Allen. Aqui essa tampa. Mas eu uso ela original mesmo. E levemente aberta. Para facilitar a saída de ar. O que eu costumo fazer. Justamente para evitar a maldade aí na rua. Coloca um paninho aqui. Com um alicate. O paninho protegendo. Eu aperto um pouco com o alicate. Assim evite. E a pessoa com a mão mesmo. Não consegue abrir. Já aproveitei. Limpei. Tirei toda a umidade. Tive um pouco de resíduo de água. Com óleo aqui. Do vapor do próprio motor. Aqui na tampinha de óleo. Já limpei bem. Limpei aqui o anelzinho de vedação. Já para quando a gente for colocar o óleo. Já está tudo certinho. A processaram mais ou menos. Aproximadamente. Mais de 12 horas. A moto ficou aberto ali o reservatório. A noite toda. Eu vou mostrar como está. Mesmo tendo passado mais de 12 horas. Eu comecei a fazer essa troca ontem. E deixei a noite toda aberta. Dá uma olhada. Ainda tem óleo pingando. Pelo dreno não tem muito não. Mas pelo filtro ainda está saindo um pouquinho. Mas já vou reiniciar aqui o processo de montagem. Não é obrigatório deixar tanto tempo aberto. Eu deixo assim até para um preciosismo. E também quando eu vou fazer troca de óleo. É bom sempre manter o mesmo fabricante. E o mesmo tipo. Se usa o sintético. Mantenha o sintético. Se usa o semisintético. Mantenha o semisintético. Dá uma olhada aqui na cor aqui do óleo. Está bem sujo. E vamos lá. Primeira coisa é colocar o filtro no lugar. Estou utilizando o filtro original Kawasaki. Final 008. Fabricação da marca Denso. Estou te vendo um vídeo para vocês. A diferença dos filtros. Mas em breve farei aqui mostrando o porquê. Eu uso esse filtro em vez de utilizar outras marcas. Vou passar aqui um pouquinho de óleo. Aqui do óleo novo. Só para ajudar aqui na hora de fixação. Mas a gente vai retirar até ele. Justamente para tirar o ar do sistema. Vou mostrar aqui como é feito. Coloquei um pouquinho de óleo aqui dentro. Bem pouco mesmo. Só para poder passar aqui na borda. Da borracha aqui para deslizar mais fácil. Vou encaixar com a mão mesmo. Agora aqui a gente vai colocar o dreno com a gacheta nova. Mostra aqui a nova e a velha. A diferença. Conforme a gente torqueia aqui o dreno no local. Ela deforma. Essa é a velha já marca. Com a marca de deformação. E essa é a novinha. Agora aqui a gente encaixa. A roelinha. E o dreno aqui no lugar. Prontinho. A princípio eu nem vou torquear. Vou deixar aqui no vídeo. A quantidade de torque. Tanto aqui na parte do filtro. Quanto aqui na gacheta. Enquanto a gente só colocou no lugar. Para não haver nenhum vazamento. Agora a gente vai iniciar o procedimento. De colocar os 4 litros de óleo no motor. Aqui eu usarei meu bom e velho funil de garrafa. E vamos fazer a colocação dos 4 litros de óleo. Estou utilizando o óleo recomendado pelo próprio fabricante. Um móvel 10-40 semissintético. Já nas especificações da fábrica. Vou colocar os demais óleos. E retorno aqui já com os 4 litros colocados. Pessoal. Antes de fazer esse procedimento. Tirar o ar. Do sistema de óleo. Ali da Versys 1000. Aqueço o motor por 30 segundos. Eu acabei não mostrando essa parte. Mas já tinha dado uma partida no motor. Ele ficou em torno de 30 segundos ligado. Justamente para lubrificar as partes mais altas do motor. E principalmente caso você venha ter uma queda com a moto. Ou tombar ela. Fique bem atento à luz do óleo. Infelizmente eu conheço casos de proprietário. Que veio a cair com a moto. Não fez esse procedimento. Não se atentou. Andou com o ar no sistema de óleo. Infelizmente veio fundir o motor. Então muita atenção a isso. E bora lá. Vamos ouvir a chave. A luz de óleo é a indicação de óleo. Sensor de óleo. O motor claro está desligado. Ela não vai estar apagada. Vou dar uma partida aqui na moto. Pegou e a luz está acesa. Ao acelerar já pressurizou e apagou. Só que mesmo assim ainda tem óleo no sistema. Agora a gente vai fazer a sangria. É só abrir um pouquinho o óleo. Deixa escorrer um pouco. E já está feito o processo. Vamos mesmo. A hora que a gente faz. É que de longe a câmera não sei se pegou. Você escuta o barulho do ar saindo pelo sistema. E vai pegar umas gotas de óleo. E já vai estar tudo certo. Agora a gente pode retorquear. Todos os parafusos. E o filtro. E o filtro. Sofísica. E o filtro. Prontinho Acabei de desligar a moto Deixei ela funcionando uns 10 minutinhos Pra confirmar o nível Ela em funcionamento O nível fica bem alinhado Na marcação superior Como desliguei Ele já está subindo Já um pouquinho mais Beleza pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixe o joinha Deixe o like Me ajuda bastante Revisão concluída Aqui em casa Com sucesso Tanto Pra quem acompanhou Ouvir a série Viu tanto a parte dos freios Freio traseiro Freio dianteiro Fluido do radiador Desmontagem De toda a lateral As laterais da moto Como faz todo o serviço E finalizando agora Aqui também A retirada do tanque Troca do filtro de ar Ou limpeza Caso vocês trabalhem Com o Cayenne Também E finalizamos agora Aqui com o filtro E o óleo do motor Pessoal Abraço Deixe seu joinha Se inscreva no canal Me ajuda bastante Hoje em torno 70% 70% das pessoas Que assistem os vídeos Não são inscritos E assim você ajuda Esse conteúdo A chegar a mais pessoas Beleza Abraços Até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho